Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre o governo bate-cabeça do Lula. É, meu amigo, o Lula não consegue acertar seu próprio governo e, olha só, ainda nem começou a enfrentar o Congresso, que vai ser bastante complicado para ele conseguir qualquer coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Sigelman e R.Sol2000 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está comentando aqui que o governo Lula já expôs bate-cabeça ao desautorizar ministros quatro vezes antes dos 100 dias. Se você parar para pensar, isso aqui nem é tão sério assim. O problema, na verdade, o fato do Lula ter batido cabeça com os ministros, ter desautorizado ministros, nem é uma coisa tão ruim assim. O problema é quando você vê o que foram essas quatro instâncias, porque foram coisas muito significativas. Primeiro, foi o Haddad com a questão da política de combustível, um negócio que mexe com todo mundo. Você está hoje pagando mais caro na combustível por conta dessa batida de cabeça do Lula. A segunda batida de cabeça foi com o pessoal do INSS, com a questão dos juros consignados. Vocês lembram disso? Que o pessoal do PT chegou lá no Ministério da Previdência e falou, não, vou tabelar os juros. Eu acho que os juros estão muito caros para empréstimo consignado. Vou botar uns juros baratinhos. Vou diminuir os juros na canetada, né? E o que acontece toda vez que você faz as coisas desse tipo? Os juros é o preço do dinheiro. Se você congela o preço de alguma coisa, você faz se você causa escassez. Foi o que aconteceu. Nem os bancos estatais estavam fazendo mais empréstimo consignado. Simplesmente não valia a pena. O custo ficou mais caro do que o máximo que poderia ser cobrado. Simplesmente as pessoas não vão emprestar dinheiro para perder dinheiro. Não tem lógica nisso, né? Então, no final das contas, fizeram uma mudança lá, diminuíram os juros e coisa. Então, tiveram que subir os juros de novo para voltar a ter empréstimo consignado. A gente falou sobre esse caso aqui também. E agora, o último que teve foi ainda pior, que foi a questão do padrão de preço internacional da Petrobras. Como vocês sabem, paridade de preço internacional da Petrobras. Como vocês sabem, a Petrobras tem uma política de adotar no preço o preço internacional, que é o que tem que ser feito mesmo. Como eu já expliquei inúmeras vezes aqui, a indústria de petróleo não vem de só petróleo. Ela vem de investimento. Ela precisa de investimento. Por quê? Porque o tempo todo você começa a cavucar um poço, você fura um poço de petróleo. Esse poço de petróleo vai durar durante um tempo. Você tira o petróleo dali, baratinho, beleza. Mas você tem que começar a planejar para investir no próximo poço. Você tem que começar a furar o próximo poço, porque daqui a pouco esse poço acaba. Se você não tem investimento constante nessa área, você fica com a situação que você está lá na Bolívia, por exemplo. A situação na Bolívia... A Bolívia era o grande produtor de gás natural da América Latina, exportava muito para o Brasil e está arriscado ficar sem gás natural na Bolívia. Por quê? Porque vocês lembram o Evo Morales lá atrás... Evo Morales não, desculpa. É Evo Morales mesmo, né? Hugo Chaves que é o da Venezuela. Evo Morales é da Bolívia. É isso mesmo. O socialista Evo Morales lá da Bolívia nacionalizou as empresas todas de gás. Aquela ideia... Não, a gente não precisa dos estrangeiros. A gente pode fazer tudo aqui na Bolívia que a gente vai ganhar mais dinheiro. É o típico do pensamento idiota. Sim, você ganha no primeiro momento... E a merda é essa, né? Porque no primeiro momento você ganha mais dinheiro mesmo, né? É uma coisa positiva no primeiro momento. Você começa a lucrar muito mais. Você roubou a propriedade das outras pessoas. Você começa a lucrar muito mais. Só que aí o que acontece? Ninguém mais vai investir em novos poços na Bolívia. Por que alguma empresa iria cavucar um poço na Bolívia se no final das contas, se achar gás, o governo vai tomar o poço e vai ficar pra ele? Ninguém vai fazer isso. Acabou, né? Ninguém mais investe. Mas aí você fala assim... Não, mas beleza. Mas a Bolívia pode fazer esse tipo de coisa. Como que o governo vai fazer isso? O governo nunca tem dinheiro sobrando. O governo rouba todo o dinheiro que ele tem e torra tudo entre os amigos. É sempre a mesma coisa. Nunca sobra pra investimento. Aí o que acontece nesses casos? Fica o governo sem fazer investimento nenhum, sem o governo perfurar também. E no final das contas, o próprio governo também não tem know-how de fazer isso adequadamente. Porque, de novo, a tecnologia evolui. Você pode ter hoje um funcionário que sabe fazer o poço lá, furar o poço. Beleza. Mas daqui a 10 anos, toda a técnica de se furar poço já foi diferente. Já é diferente. Então, se você não tiver uma atualização constante nisso daí, você fica pra trás. É o que aconteceu com a Bolívia. A Bolívia agora tá com falta de gás. Os poços que eles tinham estão secando. Eles não conseguem fazer poços novos. Ninguém quer investir lá. Porque quem que vai investir pra perder dinheiro depois pro governo, né? O governo não investe aqui com a gente. Agora, eu prometo que dessa vez eu não te roubo. Meu amigo, tem que ser um tipo especial de idiota pra cair numa dessa. A mesma coisa a Venezuela. Por que que a Venezuela tá tendo falta de combustível na Venezuela? É a maior reserva de petróleo do mundo. Por que que tá tendo falta de petróleo na reserva... Falta de gasolina na Venezuela? Porque a Venezuela fez a mesma coisa. Estatizou tudo. Falou, não, eu que vou cuidar. O petróleo é nosso. Não sei o que lá. Aqueles chavões da esquerda idiota. E aí, eles não têm capacidade de continuar a expansão disso. De investir e continuar expandindo. No final das contas, acabam ficando pra trás. Começa a coisa a quebrada. Daí, eles não conseguem mais atualizar. Começa a ficar uma tecnologia atrasada. Então, esse é que é o ponto. Não tem como você dizer que... Ah, não, vou fechar o meu negócio aqui. E vou fazer o meu preço no Brasil. Porque o brasileiro paga muito caro na gasolina. Eu vou jogar o preço pra baixo. O que que você vai fazer quando você fizer isso? Jogar o preço pra baixo. Num primeiro momento, vai ser bom? Vai. Essa é a merda. Essas coisas... É por isso que a gente tá tão atrasado aqui no Brasil. Porque ao longo de nossa história, nós tomamos várias decisões desse tipo. Vamos fazer isso que é bom num primeiro momento. Só que é bom num primeiro momento. Dá uma merda lá na frente. Piora tudo lá na frente. Só que aí, lá na frente, o Lula já não é mais presidente. Olha só, o Evo Morales fez isso lá em 2008, 2009. Foi ótimo pra ele. Tinha alta taxa de aprovação. Hoje em dia, tá explodindo na mão do... É bom, é do filhote dele também, né? O Luiz Arce. Mas, principalmente, tá explodindo na mão do povo boliviano. Ou seja, você faz... Diminui... Acaba com essa paridade de preço internacional. Isso significa o quê? Que você vai remunerar menos o investidor estrangeiro da Petrobras do que ele pode ser remunerado em outras empresas de petróleo do mundo. Então, esse investidor que costuma investir na Petrobras vai falar o seguinte... Olha, quer saber do negócio? Eu vou investir na Exxon. Vou investir na Saudi Amanco. Vou investir em algum outro lugar do mundo. Por quê? Porque lá eu recebo X. Se eu investir na Petrobras, eu recebo X menos 20% porque o governo Lula exige que eu banque parte do custo da gasolina no Brasil. Então, no final das contas, é isso. Aí você fala assim... Não, pois é, mas não é bancar porque a gasolina é produzida aqui? Se o preço for só no Brasil? O preço do Brasil? É o que eu tô explicando. Não adianta. O mercado de petróleo como um todo é mundial. Exige investimento o tempo todo. Exige nova tecnologia o tempo todo. Você não pode se afastar do mercado mundial de petróleo. Olha o que aconteceu na Bolívia. A Bolívia tá ficando sem gás, mesmo tendo as maiores reservas de gás da América Latina. Olha o que aconteceu na Venezuela, ficando sem gasolina, mesmo tendo as maiores reservas de petróleo. Se o Brasil entrar nessa de acabar com a paridade de preço internacional, vai ter o mesmo problema. Infelizmente, pra nossa tristeza, pra tristeza minha, sua, esse problema não vai afetar o Lula. Por quê? Porque se vocês começarem esse negócio agora, durante quatro anos, você não vai ver essa diferença. Porque, né, por enquanto ainda tem os postos, tá funcionando lá, tá produzindo petróleo lá. Essa questão, esse problema, começa a surgir a longo prazo. Você não consegue mais investimento pra descobrir novos poços, novas reservas, né? Então, ou seja, esse é o drama. Pro Lula fica tudo bem fazer isso, mas pra gente não. É por isso que a gente deveria parar de tomar essas decisões que são fáceis pra agora, resolvem o problema de agora, mas prejudica tudo lá na frente. E, felizmente, um problema, essa bateção de cabeça toda do Lula, tá chegando também na área econômica. Porque é o que a gente falou, né? Outro grande problema que a gente tem aqui é isso. O Lula quer gastar dinheiro à vontade, quer imprimir dinheiro, torrar dinheiro à vontade. Isso também é a mesma situação, é o caso clássico de uma situação que até ajuda no primeiro momento. Se o governo começar a imprimir dinheiro, a economia dá uma acelerada, meu amigo. As coisas melhoram, coisa e tal. Só que, o que vai acontecer no final das contas? Inflação mais adiante. É exatamente o mesmo caso, o mesmo tipo de medida. Que funciona no primeiro momento, mas ferra a gente lá na frente. Exatamente por isso que tem medidas contra esse tipo de coisa. Como tem a paridade de preço internacional para evitar o probleminha do petróleo, tem a questão da taxa de juros para evitar esse problema agora. Ao mesmo tempo, se o governo está imprimindo muito dinheiro, a taxa de juros sobe de forma que o governo acaba não conseguindo estimular a economia como o Lula queria fazer. Enfim, e o resultado disso é que o acaboço fiscal está com resistência no Congresso. Felizmente, olha que coisa positiva. A mudança que o Lula quer fazer, porque veja, ele bateu cabeça com o cara, ele disse que não é para falar desse jeito, mas ele quer acabar com a PPI, ele quer acabar com a paridade de preço internacional. Mas ele não quer falar desse jeito, isso não é para falar desse jeito, segundo diz o Lula. E é a mesma coisa aqui, esse acaboço fiscal, eu já expliquei para vocês, isso é uma lorota do Lula, ele sabe que não vai obedecer isso daí. Ele fez esse troço para tentar convencer o Banco Central a baixar os juros. É isso que o Lula quer, ele não está nem aí para a responsabilidade fiscal. Ele quer esse negócio da solução fácil do momento, que ferra tudo lá na frente, porque ele não está nem aí para o país. Ele quer só ajudar os amiguinhos dele. Felizmente o Congresso está de olho nisso e já falou que não vai passar não. E olha só, quem falou isso foi o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, já foi ministro de Bolsonaro e coisa e tal. E mais do que isso, é o presidente do partido, do Arthur Lira. E esse arcabouço fiscal, ele vai ser, vai ser o deputado que vai ser o relator dessa medida, vai ser do partido do PP. Então o fato do Ciro Nogueira se colocar contra esse tipo de coisa, torna a chance de passar esse arcabouço muito pequena, o que seria ótimo. Porque vocês sabem, se até o final do ano não for aprovado esse arcabouço fiscal, volta a valer o teto de gastos, que esse sim funciona. Esse sim é uma limitação real de gasto do governo. Não teria coisa melhor que o Congresso barrar isso daqui. Eu temo que não barre, tá? Porque aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, o Congresso quer gastar também. Os deputados querem gastar dinheiro também. Todo mundo quer gastar. O problema do governo é esse. Todo mundo adora gastar dinheiro. Então eu temo que isso não resolva. Mas tomara, né? Não custa nada a gente sonhar. Obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.